E é interessante porque na medida que o futebol também foi mudando, a crônica esportiva foi mudando, o jornalista esportivo de formação mais tradicional, que veio do jornal, das revistas, do mundo das palavras escritas, foi muito influenciado pela lógica de Nelson Rodrigues, da contação de uma história, da formação dos ídolos brasileiros foram formados nesse mundo, nesse caldeirão de contar histórias. E essa nova geração, na medida que o futebol migrou da técnica individual para a tática coletiva, os comentaristas migraram de contadores de história para analistas de estatística. O PVC representa muito bem essa figura desse novo comentarista, que é a pessoa que vem falar sobre tática, sobre desenho, sobre número, sobre estatística, e é completamente diferente de uma outra geração que vinha contar histórias, que falava sobre paixões, sobre emoções, e é maravilhoso que você tenha essas duas coisas, porque esses dois mundos se complementam. Claro.